Você sabia que hoje é o dia mundial do rock? Em 13 de julho de 1985, aconteceu o Live Aid, um mega-evento realizado em Londres e na Filadélfia que teve o objetivo de chamar a atenção para o problema da fome na Etiópia. O evento teve nomes como Queen, Mick Jagger, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2, Kiss, entre outros. Para imortalizar esse acontecimento, que contou com 2 bilhões de espectadores simultaneamente em mais de 100 países, Phil Collins, em uma de suas aparições, brincou que o dia 13 de julho deveria ser considerado o dia mundial do rock. O fato é que desde 1990, as rádios brasileiras levaram essa sugestão a sério e passaram a comemorar a data anualmente. E agora, juntando essa data tão especial com o alumínio, eu te pergunto, você já viu uma guitarra feita de alumínio? Conheça as guitarras de alumínio da Electrical Guitar Company, marca que nasceu de uma paixão de seu fundador por guitarras com braço de alumínio. As guitarras pesam cerca de 4kg e possuem um braço com trastes usinados sobre metal maciço. Já o corpoco das guitarras está disponível em alumínio com acabamento polido, anodizado ou com pintura eletrostática. Segundo a empresa que fica no Alabama, o som da guitarra de alumínio ressoa de maneira peculiar, com tons muito claros e sem perda de sinal, quando comparado a um instrumento com corpo de madeira. E aí, me conta, gostou da curiosidade de hoje? Segue a gente pra mais vídeos!